Falar de criticar, ou falando que senão daqui a pouco aparecem as milícias digitais. Bom, rapaziada, nós já conhecemos essa fala anteriormente. Isso já também foi dito a respeito do Palmeiras. E aí, palestras, tudo bem com vocês? Seguinte, a gente tá com um canal novo, chama Cortes do Não Importa. Lá a gente vai postar os trechos das nossas lives. Então, se você que não gosta muito das lives porque elas são muito longas, esse canal é ideal pra você, que lá a gente vai currar todos os trechos mais polêmicos da live. Então, já aproveita e se inscreve. É o primeiro link aqui da descrição. E agora a gente vai ouvir um áudio da opinião do Gabriel do Paparazzo Rubo Negro a respeito do último assunto lá da nossa live. Irmão, primeiramente, dizer que fomos chamados de milícia digital pelo Flávio Gomes, um absurdo. E tivemos a repórter da Globo, não vou citar nenhum nome dela, concordando com ele, dizendo que somos milícia digital, porque a gente cobra a verdade, porque a gente é diferente dos veículos convencionais. Bem, vamos lá. Eu acho que a MP foi um passo importantíssimo pro Palmeiras, um passo importantíssimo pro Flamengo, tá? Aqui em relação ao Carioca. Mas foi um passo importantíssimo pro Palmeiras, pro Ceará, pro Bahia, pro Santos, pro Inter, pra clubes que têm acordos firmados com a Turner. Por quê? Porque esses clubes, cara, a MP funcionou, ao contrário do que diziam que era a MP do Flamengo, ela funcionou muito bem pros clubes que não têm contrato com a Globo, que têm acordo com a Turner. Por que isso? Porque esses clubes vão poder exibir os jogos que eles têm mando, cara. Se a MP não cair, se ela se tornar lei, esses clubes estão feitos. Vão vender pelo valor, vão ficar até mais ricos. Então, cara, foi muito bom. Agora, a gente pensando pelo lado da própria Globo, que tá brigando de birra, batendo pezinho, a gente vê também que pra Globo foi bom, porque a Globo agora, os jogos que os clubes que têm assinatura com a Turner não tiverem mando, esses jogos a Globo pode exibir. Ou seja, ela ganhou o direito de transmitir mais uma série de jogos. Ou seja, os jogos que o Palmeiras não tiver mando, a Globo vai poder exibir. E assim vai, os times que fecharam com a Turner. Ou seja, foi melhor pra Globo, democracia. Eles não brigam tanto pela democracia. E aí, o Flamengo era de direita, o Flamengo tava buscando o Bolsonaro. Ou será que era o presidente? Se fosse o Haddad, o Lula, o Ciro, iria do mesmo jeito. Eles são, cara, eles são dois pesos, duas medidas. Por que que eles não falam agora que estavam errados? Porque o Flamengo tava indo Brasília pra negociar patrocínio com o BRB e resolver uma situação pra democracia, pra todos os clubes se darem bem. A MP, cara, ela é a coisa mais democrática que veio no futebol recentemente. Vou te falar uma coisa, cara. Ela vai mudar tudo, porque a gente passa a ter o poder. E digo mais, o Flamengo foi pouco egoísta. Foi muito pouco egoísta. O Flamengo foi sensacional pressionando por isso. E o presidente do Palmeiras e os outros já perceberam isso. Porque vocês vão ter direito de negociar os jogos que vocês tem mando. Só vocês vão poder fazer isso. Só quem tem um contrato com a Turner e que não fechou com a Globo. O Flamengo continua escravo, infelizmente. É isso, meu amigo. Valeu. Espero que a minha opinião tenha sido boa pra vocês. Espero que vocês, se algum de vocês discorda do que eu falei, respeito também a opinião de vocês. Mas eu penso que essa MP foi fantástica. Grande abraço. Se inscrevam nesse canal, porque o canal Insta Verde e o canal também secundário do Fernando são dois canais espetaculares que mesmo os rubro-negros acompanham, porque traz muita informação do futebol em geral, do futebol brasileiro. Tamo junto. Rapaziada, antes da gente falar sobre isso, até porque a gente já falou muito na live de ontem, assista, foram quase duas horas a respeito desse tema. Mas aí tá a visão do Gabriel. Inclusive, concordo com 85%. Palmeiras poderia ter sido mais protagonista, mas olhando pra uma visão global da coisa, eu acho que vai funcionar bem. E eu também não acho que a MP tem lado, não. Eu não acho que a MP tem lado político. Eu acho que ela vem pra ajudar o futebol no sentido da competitividade das transmissões. Antes da gente falar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Henrique, fala sobre o Fabiano. Fabiano aí que teve o contrato de empréstimo prorrogado, né? Que bom. Exatamente. Ele teve o contrato de empréstimo prorrogado com o Boa Vista de Portugal. Ele que estava lá, o contrato iria se encerrar agora, nessa terça-feira. Só que estenderam por mais um mês, para que o lateral pudesse continuar lá. Ele que vem pressionando lá, jogando como zagueiro. Ele vai ficar até o fim de julho nesse clube. E já se dizem de clubes interessados nele, clubes franceses da primeira divisão, já querem contar com o futebol do lateral, barra zagueiro. Ou seja, a chance dele retornar ao elenco é quase zero, já que já existem interesses internacionais aí pelo Fabiano, autor do gol do título brasileiro lá de 2016, contra a Chapecoense no Allianz Parque. E, rapaziada, lembrança rápida novamente. Primeiro link da descrição, com dois cliques você se inscreve no canal. Esse canal vai vir para suprir você que não tem tempo para assistir nossas lives. Então, agora não tem desculpa, porque muitas vezes eu sei que o dia a dia é corrido, e nem sempre você vai conseguir acompanhar as lives na íntegra. Então, tinha uma galera que já estava pedindo para a gente fazer isso, separar os principais trechos das lives, que aí você pode acompanhar quando sobrar um tempo aí no seu dia a dia. A gente não pretende retomar ainda os podcasts. Quando o futebol voltar, sim, está em pauta neste canal também. Então, se você já gosta desse formato, se inscreve em mais ou menos dois, três vídeos por dia. E quando falhar dois, três vídeos por dia, você vai cobrar uma pessoa que está aqui chamada Andressa, porque é ela que está subindo os vídeos para o canal. Ou você cobra o Henrique também, tá? Só não me cobre disso. A respeito da última live, Andressa não veio, vou pedir a opinião dela rapidinho. A gente falou a respeito da MP. Foi uma live que teve muitos assuntos aí interligados à MP. O Palmeiras, ele se movimentou. Me parece, em informação de bastidor, que o Gagliotti que tomou aí à frente, na verdade, antes de ser de conhecimento... Por que o Gabriel está participando aí no começo do vídeo? Porque antes de ser de conhecimento aí da internet, por um todo, o Gabriel já tinha colocado no Twitter dele que os times aqui que fecharam com a Turner, inclusive o Palmeiras, estaria nessa reunião. E me parece que, pelo lado positivo, olhando assim, as equipes realmente, após o Flamengo ter entrado com a MP... Lógico que tem muitas situações a respeito disso virar uma lei. Não é tão simples assim. Mas eu acredito muito que esse primeiro passo foi dado. Andressa, não na questão das transmissões esportivas, né? Premiere e etc e tal. Como que você vê esse avanço? Amanhã, inclusive, a gente vai estar ao vivo logo depois do jogo do Campeonato Carioca para a gente pegar as transmissões. Você consegue imaginar, num futuro, o Palmeiras preparado para fazer as suas transmissões? E se caso isso acontecer no futuro breve ou não, você acha que isso tem potencial de engajamento com o torcedor palmeirense? Cara, eu acho que assim, o Palmeiras, ele já vem se mostrando pronto para poder transmitir, mas ele já até transmitiu alguns treinos e tal. Então, eu acho que no futuro só tende a melhorar a qualidade da imagem, a qualidade do produto final mesmo. Então, só que o... Você perguntou do quê? Do torcedor? Se você acha que vai ter engajamento, você acha que o torcedor palmeirense... Qual que é a minha preocupação? Para você entender, a minha preocupação mora no seguinte, existe uma desistência em massa do produto Premiere, que é o produto da Globo, né? E se por acaso, se isso realmente futuramente se tornar algo viável para os clubes, você acha que o nosso torcedor vai comprar essa ideia tendo em vista o engajamento atual da TV Palmeiras? Você acha que é possível a gente fazer algo similar ao que o Flamengo está fazendo? E por que eu estou falando isso, rapaziada? Porque hoje à noite a gente vai mostrar o tamanho que vai ser essa repercussão. Até onde eu vi, o Henrique pode ir olhando aí para a gente enquanto a Andressa fala, já tinha 65 mil likes na transmissão. Ou seja, para o Flamengo, está me parecendo um negócio interessante. Você acha que para o Palmeiras pode ser também? Eu acho que pode. Eu acho que o Palmeiras, na verdade, ele precisa investir mais em engajar o torcedor. Não é nem na qualidade de vídeo e tudo mais, porque isso o Palmeiras tem. Já tem, já está tranquilo. Só que ele precisa investir em engajar o torcedor, falar com o torcedor, se aproximar do torcedor. Porque isso, o Palmeiras está um pouquinho distante, a gente já sabe. Mas suprindo essa parte, assim, de buscar o torcedor na casa dele, né? A gente consegue tirar de letra aí. Eu também acho que estrutura já tem. Henrique, quais os números aí, ou agora, né? Porque quando estávamos ao vivo era isso que eu falei, mas e agora? São 70.631 likes e agora são exatamente 11h45 da noite, de terça-feira, e já tem 605 pessoas comentando no chat ao vivo, conversando. Então, rapaziada, isso, para mim, é saber engajar. Você está mantendo o torcedor aonde? Ali. A transmissão é amanhã. tem 600 pessoas que podem estar gerando, já, de maneira antecipada, receita, superchat, apoio, membro, se o canal do Flamengo tiver um membro ativo. Então, é, rapaziada, estamos aqui, né? Está a Andressa, o Henrique, a gente está trabalhando a edição do segundo canal. Eu só dei um pause rapidinho no vídeo para mostrar aqui, que estamos, agora é meia-noite, 45, e está aqui, galera aí esperando a transmissão do jogo de amanhã e os caras dando superchat, né? E isso que eu estou falando para vocês, que agora é tarde e está muito longe da hora do jogo. Você imagina isso na hora do jogo, que não vai ser. Eu espero que em breve possamos ver isso na TV Palmeiras. Não sei vocês, e vamos continuar o vídeo aí. Tudo isso faz com que entre uma receita na qual o clube não tinha até então. Então, está lá, 600 pessoas aguardando, nós vamos estar ao vivo depois para contar como foi essa transmissão no sentido de querer ver isso futuramente com o Palmeiras. A gente sabe que isso não é uma novidade, já aconteceu no futebol, tá, galera? Já teve lá o Curitiba que fez a sua transmissão, que foi tudo, a gente até trouxe para o canal na época, não sei, acho que foi um Atlético Paranense Curitiba que teve a sua transmissão. E, Henrique, considerações finais nesse caso, você acha isso é possível? Tendo em vista tudo o que nós discutimos ontem, você acha que a gente vai ver isso nos clubes paulistas, quem sabe no futuro? Eu acho que para um futuro a longo prazo pode ser que a gente vá ver isso nos clubes e eu acho que vai ser muito legal para a interação e também para ver o quanto os clubes estão preparados para isso. Acho que vai ser muito importante ver quem vai ser o primeiro paulista a, por exemplo, chegar nesses números do Flamengo, se é que algum vai conseguir chegar a curto prazo. Então, eu estou ansioso para ver isso daí, ver se vamos conseguir chegar a isso ou até mais do que o Flamengo. Enfim, rapaziada, no canal Cortes você vai entender que a Globo é a Liga do Futebol Brasileiro. Dá uma olhada lá, é o primeiro link da descrição, em breve a gente vai estar subindo esse vídeo que é um trecho da live de ontem. Se gostou, não esquece, deixa um like, me conta aqui o horário que você está assistindo também e mais tarde estamos ao vivo lá naquele horário da madruga, entre 11, 15 a 11 e meia da noite. A gente já deve estar com o evento criado. Aguardo vocês, beleza? Um abraço, tamo junto, até a próxima, rapaziada, e valeu! Tchau!